Esse é o rapaziada que acompanha o trabalho em Emerson Brazio novamente na areia. Vamos aí com o Cavaquinho, Jacarandá, vestido. Esse Cavaquinho aqui é o seguinte, já tem nome, você demorou pra comprar. O Marlano aqui foi o primeiro, hein? Cavaquinho elétrico. Bem-vindo, está achando o seu Cavaquinho? Rapaziada, Cavaquinho Marques, Jacarandá, coisa fina. Bonitão, né? Comprado diretamente da loja mais famosa do Brasil, emersonbrasamusic.com.br Esse aí é pra canhoto, esqueminha pra canhoto aqui invertido, tem a parte aqui do cavalete, né? Está tudo no esquema já. Se você quiser comprar também pode pagar 12 vezes no cartão, só entrar lá, hein? Tranquilo? Emersonbrasamusic.com.br Valeu, valeu. Valeu, Vinícius, brigadão, Vinícius. Tamo junto, hein? Sempre. Esse aqui o menino ganhou o Cavaquinho. Vai ganhar a capa, é isso mesmo? Ó, segundo o Brazio aí eu vou ganhar a capa, né? A postila. A postila. Aí, ó. Esse aqui é melhor que a casa do Bahia promoção. Até uma nega nova ele vai me arrumar aí. Opa, aí é bom. Ó a barriguda, ó a barriguda. Falou, Vinícius, valeu ali, tamo junto. Valeu! Vejamos! Obrigado.